Ative o comando Plotar. Na caixa de diálogo faça as alterações necessárias. Ativar opção Marca de plotagem e ativar opção Configurações de marca de plotagem. Na caixa de diálogo faça as alterações necessárias. Concordar com a escolha. Pressione a tecla OK. Na caixa de diálogo ativar opção Visualizar. Legenda por Sônia Ruberti